Mundo velho está perdido, já não vem direito a mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem as paz É o começo do fim, já estou vendo sinais O petal e tal, as cidades vão virando mais finais É o bando de serpente, os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe Correndo de trabalhar Deixo o coro do serviço pra fazer filhos de vida Vão pra garra da estação Para os filhos passear Os filhos virem rodando Fazendo perigo cantar Ouvi o filho dizer Que meu pai dentro de gemer Eu não mandei ninguém casar O filho parece rei O filho parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira a farinha Manda mãe calar a boca Coitada, fica quietinha O pai é um ser a esquerda É um tempo fora da linha Canto da cora, eu falo Terreno que não tem galo Quem canta é frango e frango Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão do diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Que vai embora Sou eu O pobre vai banhado e franado O senhor desgosto que foi tá O pobre homem é o meu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio E eu sei criticar cantando Deus me deu o que quiser Mata, cobre, mostra o pau Eu mate e não apedrejo Dragão e sete cabeças Também mate e não aderejo Estamos no fim do respeito O mundo velho não tem jeito Tua pata já foi do bem 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 Tua pata já foi do bem